Música Sávia Albuquerque é a nossa convidada especial do programa de hoje. A gente vai falar sobre pele, como cuidar corretamente da sua pele depois dessas férias que a gente fica muito tempo exposto ao sol. Música Qual o procedimento correto para cuidar da pele nesse período que a gente fica muito tempo exposto ao sol? Inicialmente, Sandro, a gente tem que cuidar da nossa pele diariamente, né? Então, da parte estética a gente pode cuidar de diversas formas. A gente pode fazer inicialmente uma limpeza de pele profunda, que é na limpeza de pele que a gente tem toda a renovação de células mortas, uma esfoliação profunda na pele, a pele fica bem mais macia, o resultado é excepcional. Fica bem mais macia, fica bem mais uniforme e iluminada. E aí, de acordo com essa limpeza feita, você vai mantendo em casa. Então, a pele fica bem renovada durante todo o verão, né? E bem iluminada também. Então, o que você pode fazer é manter uma limpeza, de uma limpeza diária em casa, né? Usando os produtos adequados, limpando a pele de forma correta, as mulheres, principalmente, não dormir de maquiagem, beber bastante líquido, usar um protetor solar adequado, então, uma série de coisas. Como comprar o filtro solar certo? O filtro solar tem que ser adequado para cada tipo de pele, pele oleosa, pele seca, pele mista. Eu queria que você falasse para a gente sobre isso. Como comprar o filtro solar correto? Temos vários tipos de pele. Temos pele normal, temos mista, temos seca, mas a mais procurada, digamos assim, em Teresina, é oleosa, devido ao clima da gente. Então, tem muita pele oleosa, tem muita pele apenas oleosa, tem pele oleosa com tendência à acne, né? Que são as espinhas. Ocasionalmente, já era cravinhos, né? Branquinhos, que a gente chama comedão preto, comedão branco. Então, o protetor solar tem que ser de acordo com o tipo de pele. E o mais importante também, o valor da fotoproteção. Então, quanto maior a fotoproteção, maior e melhor para a tua pele, na verdade. Então, por exemplo, o fotoprotetor aqui em Teresina, a gente tem que usar de 60 para cima, no mínimo, porque ele absorve muito rápido, né? Devido ao calor. Então, quanto maior, melhor. A pele negra, que é uma pele que é muito rica em melanina, tem que ter o mesmo cuidado com o filtro solar? Como é que é a escolha do filtro solar para a pele negra? A pele negra, como você mesmo disse, ela tem um teor de melanina muito alto. E aí, o que acontece na maioria das vezes? A gente pensa que não tem que proteger, né? Mas tem que proteger, sim. A gente adequa a pele negra a um tipo de pele que ela costuma ser a maioria oleosa, ou de mista oleosa. E aí, a gente toma uma certa precaução, até mesmo na questão de fotoproteção. Ele tem que ser, mais ou menos, no médio de 40, 60. Isso aí também varia de acordo com o tipo de pele. Mas tem que proteger da mesma forma. A gente está falando muito sobre a pele do rosto. Os lábios também têm que ter uma proteção? Tem, tem sim. Na verdade, eles têm que ser nutridos também, junto com o tempo do protetor solar, que eu estou te falando, que é de duas horas. A gente tem que ter, sim, um cero ou algum fotoprotetor labial. Principalmente também aqui em Teresina, e no verão, né? Que o sol está bem mais quente e a gente tem essa exposição bem mais intensa. Então, a gente também tem que proteger de duas e duas horas. Ou com um fotoprotetor, você podendo passar algum batom ou algum gloss em cima, mas sempre protegendo. Nunca pode ir para a praia ou para a piscina maquiada, né? Nunca. Porque, na verdade, é um erro que muita gente comete, né? Tanto mulher, até mesmo como homem. Maquiagem mancha. Maquiagem mancha, alguns tipos de perfume também mancha e outros produtos que a gente utiliza. Então, o que é o ideal ou o que você tem que usar na exposição solar de praia ou piscina, é apenas o protetor solar. Muita gente vai realmente maquiada, passa um pouco de pó, passa um pouco de outros produtos, máscara de cílios e tudo mais, mas é bom evitar. Hoje em dia, tem protetor solar que já tem base. Então, não fica aquela cara, digamos, limpa, né? Então, o protetor com tonalizante que a gente fala no meio estético, ele é ideal até mesmo para esse tipo de situação, que você pode ir para a praia, você pode ir para a piscina utilizando. O protetor solar, que é indicado para adulto, pode ser usado na pele das crianças? Não, não pode. Porque o nosso tipo de pele é um tipo, né? E o tipo de pele de criança é completamente diferente. Então, ela está bem mais propícia a ter algum tipo de doença, radiação é bem maior. Então, o protetor que a gente usa não pode ser utilizado em crianças. A fotoproteção dela, inclusive, tem que ser a maior possível. Então, é de 100 dias antes, se for melhor ainda, porque protege muito mais. E uma coisa também que muita gente faz errada, vai para a praia, leva só um protetor para a família inteira, né? E passa em você e passa na criança. Não pode. Tem que ser um protetor kids, né? Para as crianças, a fotoproteção maior, principalmente aqueles bloqueadores branquinhos, que ele protege muito a criança. E, para a gente, um outro tipo de protetor. Uma outra coisa também, é o mesmo protetor que a gente usa no corpo, a gente costuma usar no rosto, na praia, ou no clube, né? Ou na piscina. E também não pode. É um fotoprotetor para o corpo e um fotoprotetor para o rosto. Hoje, as pessoas que visitam as lojas de cosméticos escolhem os cosméticos sem a orientação de um profissional e sempre termina escolhendo produtos que não combinam com sua pele. É, acontece muito. E vem muita gente até a mim em tanto questão de dermocosmética como também questão de medicamentos. Existem muitas propagandas, existe muito boca a boca, né? Porque uma amiga usou, porque uma prima usou ou vice-versa. Então, o que as pessoas têm que entender é que cada um tem o seu biotipo, cada um tem o seu tipo de pele, cada um tem o seu tipo ou de celulite, ou de gordura, ou de estrias, ou etc. E infinitamente no ramo da estética. Então, o que as pessoas têm que aprender é que não podem ser tão influenciáveis assim. Elas têm sim que procurar o profissional correto para você passar por toda uma avaliação estética inicialmente, para aí sim ele te indicar os produtos ideais. Como limpar o rosto corretamente? Como é todo o procedimento de limpeza? Em casa, é fundamental a gente usar diariamente ou um sabonete de limpeza, ou um leite de limpeza, ou um múrcio, ou uma loção da forma que o profissional for indicar para a cliente. Logo em seguida, um tônico facial. O esfoliante, a gente pode usar em casa de acordo com o tipo de pele. De uma, duas vezes na semana vai variar muito com o tipo de pele. sempre passando por uma avaliação prévia e logo depois sempre o protetor solar. Hoje, existem produtos que cuidam da sua pele enquanto você está dormindo, que são os cremes noturnos. Sim, os cremes noturnos na verdade, eles fazem uma ação como se fosse diária. Ele vai estar atuando da mesma forma no teu corpo, ou no teu rosto, perdão, no corpo também, que tem cremes corporais noturnos, mas você não vai estar mexendo, ou você não vai ter que repor, digamos assim. Então, a maioria dos cremes noturnos, ele tem a duração mais ou menos de seis a oito horas quando você passa e você retira já no dia seguinte para usar o creme diurno. Hoje, nós temos uma gama de produtos anti-idade, que são produtos maravilhosos e que têm efeito formidáveis. São. Eles são muito bons. Na verdade, existem vários tipos de marcas, mas a gente tem que respeitar sempre o que a pessoa quer. Então, por exemplo, se eu estou numa idade a partir de 25 anos, eu tenho o quê? Eu já tenho ruguinhas? Não, eu tenho que trabalhar um creme para prevenir a ruga. Se eu tenho a partir de 30, eu já estou visualizando, então a gente já trabalha um creme para diminuir e também prevenir. Então, tudo a gente tem que ver com a necessidade do cliente. As marcas são muito boas, mas a gente tem que saber e não comprar aleatoriamente. De acordo com o que o profissional foi indicar, você compra e aí você vai ter um resultado muito bom. Os homens também estão se cuidando. É verdade. Os homens estão se cuidando, eles vêm realmente aleatoriamente, estão se cuidando muito mais até e as esposas também querem ver os maridos mais bonitos e traz também ele para fazer tratamento. Tanto o facial, eu tenho muita saída de facial, limpeza de pele e tudo mais. Os homens querem ficar mais bonitos e corporal também, querem tirar aquela gordurinha localizada, que na academia às vezes não conseguem tirar, procuram um acompanhamento nutricional correto, então a gente tem bastante procura também. Obrigado pela sua participação no programa Bom Gosto. Eu que agradeço, eu adorei a entrevista, espero que os seus telespectadores tenham aprendido um pouco mais, né? E estamos aqui. O programa Bom Gosto de hoje vai ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana com mais novidades. Obrigado pela sua companhia, receba o meu abraço carinhoso. Bom Gosto Bom Gosto Bom Gosto Bom Gosto Tchau.